Olá pessoal tudo bem com vocês vou fazer um omelete aqui irei estar usando a flor da abóbora olha já está lavadinha a flor aqui tem várias flores e espero que vocês gostam da receita começando com o ovo isso aqui pessoal acho que vai ser de duas gemas vamos ver agora sim pessoal esse aqui foi de duas gemas duas gemas e essa quantidade de alho com sal essa quantidade aqui de coentro moído e colocar mais um pouquinho mais um pouquinho e cebolinha picada sua quantidade vou dar uma pausa aqui viu e farinha de trigo essa quantidade aqui ó farinha de trigo ficou assim ó bem amarelinho porque eu usei aqui ovos caipira agora irei cortar umas flores da abóbora irei cortar umas flores da abóbora Deixei duas, gente. Mexi bem mexidinha, agora eu vou fritar aqui a gordura, gordura de porco. E olha pessoal, coloquei aqui para fritar, agora irei colocar as flores que sobraram, as duas abertas em cima. Obrigado. E olha pessoal, já virei o lado do omelete. E já está quase prontinho. Aí só volto aqui para mostrar o resultado, viu? Olha pessoal como ficou, ficou uma maravilha. Olha, as flores bem feritinhas. Agora eu vou finalizar ele aqui. Terminei de finalizar, olha que ficou bem bonito. Se vocês nunca comeram, façam em suas casas, vocês vão amar, é muito gostoso. E se vocês gostaram, se inscreva, ative o sininho, dá like. Até o próximo vídeo. Fica com Deus e tenha uma boa tarde. Tchau. Tchau. Tchau.